Fala galera, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como fazer um evento automático aí no servidor muemu, beleza? Então primeiro a gente precisa ir na pasta data, evento, abre o arquivo com o nome em vez de um mensager, beleza? Feito isso, volta, vai na pasta data de novo, monster, monster setbase, beleza? Aqui a gente vai procurar index 3, que é referente a invasão. Vamos descendo aqui, 2, 2 Desce, 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 pra caramba Desce tudo, eita porra Zap, zap, tá bombando, relaxa Vamos lá, acho que aqui é mais rápido Desce, cadê, 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 cadê Zero ainda, 3 Aqui ó, vou botar assim, acho que fica melhor pra vocês verem aí Não, não fica não, beleza Achou o index 3, vai no último Aqui, copia a última linha, como sempre, CTRL C, CTRL V, ENTER, ENTER, CTRL V Agora, eu vou fazer a invasão com o baú do tesouro Que no caso, é o monstro 702 Minimiza Monster 702 Mapa, eu quero que seja no mapa 82 mesmo Veja, todo mundo sabe onde ele nasce, 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 direção, quantidade 10, 0, baú Feito isso, arquivo, salvo Vou deixar aqui de lado Precisa pra explicar E mesmo, menos Primeira linha Vamos copiar a última CTRL C, CTRL V Aqui é index 10 Porque é outro, beleza Aqui é o horário Eu quero que ele nasce a meio dia e 5 Beleza? Aqui Copia de novo Quando você encontra eu ver Entra de novo Index 10 Respaw Messenger Vamos configurar agora a mensagem automática dele Beleza? Ah, vamos lá Pasta data do mussever Abre o arquivo Messenger Vem aqui Aqui galera Como vocês podem ver No meu O último que eu fiz Estava 862 Por que que eu pulei pra 1999? Porque é o seguinte Digamos que o Lois faz alguma atualização Ele vai continuar aqui Ó 863 64 65 E assim em diante Se vocês colocar isso Depois vocês vão ter que alterar Então vocês aumentando Um número aqui Referente a esse Claro Botando um número muito maior Não vai ter esse problema Se caso o Lois fazer alguma atualização Beleza? Então vamos copiar Então vamos copiar Enter, enter, enter Eu vou deixar Assim que é pra ficar mais Melhor pra vocês verem Então 2001 2002 Vamos apagar aqui Ó A invasão do Baú do tesouro Começou O jogador derrotou O Control C Mais rápido Control V Né galera Feito isso Salva Apaga Então 2001 É a mensagem de respawn Vamos botar aqui 2001 2001 Ahn Já fiz merda aqui ó Aí no 10 2001 Beleza? Index do Monstro 702 2 mil Tá aqui Ah na mensagem Deve tá aqui 2000 e Dos Bota ele aqui Em vez do time Não precisa mexer Porque é o tempo Que vocês configuraram Aqui Beleza? Feito isso Desce Aqui Copia o último Copy Index 10 Lembrando 82 É o mapa Como eu quero Que ele vá No Monster 7 base Monster 7 base Mapa número 82 Então aqui 82 de novo Feito isso Vai pra próxima Control V Apaga Index 10 Monster Class 702 Arquivo Salvo Feito isso Já pode fechar esse Já pode fechar esse Fecha esse também Salvando Fecha esse também Vamos abrir o servidor Três dias Pra carregar Primeira vez Primeira vez É foda né galera Depois que abre Fecha Vai bem Ligerinho Daí é a segunda vez Então vamos lá Vamos aguardar Um tempo aí Não vou editar o vídeo Não vou cortar Não vou fazer nada Enquanto ele abre aqui Vamos no Game Set Olha galera Aqui é o negócio Seguinte Lembro dessa Coloquei lá No Season 4 Que é esse daqui Não tem Esse Esse evento Beleza Lembra o número 10 Eu coloquei Vai ser esse aqui Então vamos entrar No jogo Aqui Vamos lá Porque me serve De novo Eu botei Na index 10 Certo galera Aqui já está contando Na index 10 Falta 16 horas Por causa Que eu botei No meio dia E 5 Porém Eu vou dar start Nela agora Cliquei aqui Olha lá Fiquei no 11 Beleza Não tem problema Acho que agora Eu vou ter que esperar Não Beleza Foi Index 10 Do invasio 1 minuto E 20 segundos Vamos esperar Isso aí Esse tempinho Acontecer aí Enquanto isso Barra GM Move Bencar 3D 82 Vamos copiar Isso aqui Enquanto dá Esse um minutinho O vídeo vai ficar Meio longo Mas é só vocês Pular aí Que eu não estou Com o Sony Vegas Instalado Não estou Com preguiça De instalar ele Então é só vocês Pular essa parte Aí que não tem problema Ei meu Deus O zap zap Tá bombando 34 segundos 4 bora 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 aí a galera vai vazando o baú começou então vamos lá index 10 que é index que foi criado 10 monstros porque data Monster Monster 7b vai lá embaixo que a mais fácil fazer assim ó e aí ele ó a quantidade 10 vamos para o jogo vou botar aqui no meio para o lado aqui ó e esse aqui também aí vamos lá vai ser desaparecer o aposentador é isso é descargada mas beleza vai voltar para a lorença não tem problema nenhum e segue uma foto beleza 82 120 e 121 40 e sete e ali ele já e quando ele morrer tem que aparecer a mensagem que eu matei ele né e o jogador total derrotou o baú do tesouro o drop eu não configurei se vocês não viram o último vídeo de como adicionar mostra isso aí só ó e é só ver o vídeo aí vamos para o outro agora 187 219 vamos ver onde é que ele tá aí e eu não tô caminhando né aí ele ó beleza uma tarde de novo e o jogador derrotou viu galera então tá tá funcionando perfeito aí qualquer dúvida é só postar nos comentários aí que eu vou ajudar mas acredita que tenha ficado bem explicado é isso aí galera valeu um abraço